Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Olha, Deus mostrando para mim e para você que não tem nada que ele não possa fazer. Qual é o teu pedido ao Senhor? Qual é a tua causa, hein? O que é que você tem pedido a Deus? O que é que tem te atormentado? Te cansado? Qual é a tua dificuldade? Eu olho aqui essa belíssima história e eu vejo uma mãe sofrendo muito por um filho. Que ela, obviamente, considerava morto porque ele estava morto. O enterro já estava saindo, a Bíblia conta. Imagine a cena. Imagine uma mãe chorando porque o marido dela já tinha morrido, não se sabe o tempo, mas ela era viúva. As viúvas naquele tempo eram completamente desamparadas. E a última esperança daquela mulher, que era o seu filho, único, a Bíblia fala, também tinha. A esperança dela tinha ido embora agora porque o seu filho havia morrido. Imagine a dor daquela mãe. O sentimento de ter perdido um grande amor da sua vida. Mas não só o grande amor. Ter perdido a sua esperança de sustento. Eu imagino aquela mãe esperando aquele filho crescer mais um pouco. Aquele filho era sua garantia de estabilidade. Quem sabe ela dizia assim, ah, meu filho, você vai ser um grande homem. E nós não iremos mais sofrer porque você vai trazer mantimentos para casa. Você será um homem de bem. Mas agora tudo aquilo tinha ido embora. E ali estava o enterro, saindo da porta da cidade. E muita gente ali, a Bíblia conta que uma grande multidão da cidade estava com aquela mulher. Eu imagino que muita gente que conhecia a história daquela mulher, naquele dia fez questão de estar lá com ela. Porque já tinha visto aquela mulher sofrer pela morte do seu marido. Via que aquela mulher era uma mulher necessitada. E agora ela estava indo enterrar o seu filho para ficar sozinha no mundo, completamente desamparada. Imagino algumas pessoas dizendo, eu vou lá para ver como é que ela está. Eu vou lá para ver o sofrimento dela. Ou quem sabe os bem intencionados, eu vou lá até para, se eu puder ajudar de alguma forma. Aleluia! Mas aí eu vejo agora o nosso bom Jesus chegando. O nosso bom Jesus chegando para fazer toda a diferença na vida daquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher corria o risco de passar o resto dos seus dias a mendigar. Jesus sabia exatamente o tamanho da dor que aquela mulher estava sentindo. Eu quero dizer a você que Jesus sabe o tamanho exato da tua dor. Deixa eu repetir isso aqui para você. Jesus sabe o tamanho exato da tua dor. Jesus conhece tudo o que você sente, tudo o que você passa. O salmista fala sobre isso muito bem quando ele explica, ainda antes que eu venha falar alguma coisa, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Ainda antes que a palavra me chegue a boca, tu já conheces. Ele diz, o Senhor sonda, o Senhor esquadrinha. O Senhor entende tudo o que se passa dentro de mim. Aleluia! E eu quero te dizer, minha amada, que o Senhor não vai deixar você desamparada nesse cortejo. O Senhor não vai deixar você sozinha. Ei, viúva! Talvez você seja viúva de marido vivo. Porque existem muitas viúvas de maridos vivos, eu conheço algumas. São mulheres que têm os seus maridos, mas que se sentem completamente sozinhas. São mulheres que vivem abandonadas dentro das suas próprias casas. São mulheres que estão sendo traídas, que estão sendo machucadas. São mulheres que estão enfrentando um processo tremendo emocional. Eu quero dizer a você nesta manhã que Jesus é o teu marido. Ele é o marido das viúvas. Aleluia! Ele te compreende, ele te entende, ele te ouve. Ele não vai ficar mexendo no celular enquanto você fala. Ele não vai te deixar nada faltar. Ah, quantos maridos. que não dão a mínima importância com o que falta dentro das suas casas. Ah, Jesus está atento a tudo. Jesus está olhando até o que você não vê. E saiba que o teu marido fiel, Jesus Cristo, ele irá tomar providência contra aquele que tem se levantado contra você. O teu esposo, Jesus, ele intervirá nessa história. Ele não vai deixar que as coisas continuem desse jeito. Quando você menos esperar, algo do céu irá chegar. No momento mais improvável, Ei, mulher, Deus agirá em teu favor. Você vai ver o defensor dos defensores entrar na guerra por você. Você vai ver o general de guerra dar voz de comando ao seu favor nessa batalha. Essa palavra é pra você. É pra você. Tome posse dessa palavra nesta manhã. E você verá que foi Deus quem falou. Há caminho de um cemitério. O meu Deus, ele chega e muda tudo. Irmão, o caminho pra um cemitério é um caminho que ninguém gostaria de caminhar. eu imagino a dor de uma mãe levando um caixão com o seu filho dentro. Eu já perdi algumas pessoas queridas. Eu sei que a gente não consegue medir sentimentos, mas eu considero que o meu maior sofrimento de ter perdido alguém querido foi quando eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe. E tem algo dentro de mim que me parece que eu não consigo acreditar ainda. Me parece que é mentira o fato dela ter ido embora. Me parece que a qualquer momento ela vai aparecer e dizer eu estava de férias. Não é assim? É algo esquisito. Nós não fomos planejados pra que? Nós fomos planejados pra eternidade. A gente não foi feito pra morrer, mas o pecado entrou no mundo. E aí nós temos esse bloqueio dentro de nós, porque nós somos seres eternos. e a gente lida muito mal com a morte. Eu citei o fato da minha avó porque eu sei que me doeu muito, mas eu não consigo nem imaginar o fato de perder um filho. Talvez você esteja me ouvindo aí, você já perdeu um filho, você mãe. E eu sei que se você tentasse em palavras passar um dia me explicando o tamanho da dor que você sente, você não conseguiria ser em vão. eu não iria conseguir entender a sua dor. Porque sentimentos não podem ser descritos em palavras na sua plenitude. É em vão. E por mais que eu tente explicar a dor dessa mãe aqui, será em vão. A mãe estava sofrendo. Um sonho havia se quebrado. aleluia. Mas é tão bom, amado, é tão confortável, é tão confortante saber que no caminho do enterro Jesus pode chegar a qualquer momento. E essa é a nossa esperança. essa é a nossa esperança aqui na terra. E que nós temos um Deus, temos um Pai, que no momento da adversidade, nos desertos da vida, nos vales da sombra da morte, o nosso Senhor Jesus, Ele chega e Ele pode fazer mudar toda uma história. veja, Jesus estava vindo ali de Cafarnaum, naquela época não tinha automóvel, não tinha helicóptero, não tinha nada disso, aleluia, no máximo tinha um cavalo, mas Jesus veio a pé. E com Ele tem uma grande multidão que fazia com que aquele trajeto fosse mais demorado ainda. Jesus estava a caminho, a caminho daquele cortejo fúnebre. E eu vejo Jesus chegando na hora certa. Jesus chegando na hora certa, veja, se Jesus se atrasa mais um pouquinho, aquele enterro teria acontecido. Segura aí um pouquinho que nós já vamos orar, nós vamos orar juntinhos. Se Jesus demora mais alguns minutos, aquele enterro teria acontecido. E aqui o Mestre Jesus nos dá uma grande lição. Mesmo que você esteja pensando que Jesus está demorando. Ainda que você sinta, ainda que os seus sentimentos te digam, o Mestre tarda, não adianta. Eu quero dizer a você que Jesus vai chegar na hora certa. que ele fala na sua palavra que até uma mulher pode se esquecer do seu filho que cria, do filho do seu ventre, do filho que amamenta. Mas ele diz assim, eu, eu não me esquecerei de ti, eu não vou deixar o menino ser enterrado, eu vou fazer milagre. Ele é onisciente, ele é todo poderoso, ele esquadrinha o teu coração. Jesus, ele não chega atrasado, eu é que sou impaciente, você é que é impaciente, você é que é uma agonia sem tamanho. Jesus chega na hora certa. E olha, o que eu acho lindo que a palavra de Deus me diz é que Jesus ao ver aquela mulher ele se moveu de íntima compaixão por ela. isso me fala muito sobre o meu mestre, sobre o meu amigo Jesus. Isso me mostra que Jesus ele também sente por nós. Meu irmão, isso aqui fala de algo profundo. O coração dele se moveu de amor, de empatia, de misericórdia íntima por aquela mulher que sabe o coração do coração de Jesus se apertou naquele momento porque ele conseguiu sentir exatamente a dor daquela mulher. E eu te pergunto se Jesus mudou? Você acha que Jesus não está se importando também com o que você está passando, esposa? Você acha que Jesus também não está se importando com o que você está passando, mãe? quando Jesus me revela aqui essa particularidade do amor dele, isso me deixa encantada porque muitas vezes eu não consigo sentir, porque muitas vezes eu não consigo entender como é que ele me ama tanto e como é que ele se importa tanto com tudo que eu passo. e aí eu começo a me sentir sozinha, eu começo a reclamar das coisas, eu começo a ficar perturbada demais, começo a dar coisa para todo lado. Muitas vezes eu tenho uma figura muito irreal de quem é Jesus? Porque eu não conheço ele como eu deveria conhecer? Você sabia que você pode ter aí na sua mente um conhecimento de Deus muito raso, eu sei que nunca conseguiremos conhecê-lo como ele é face a face só lá no céu, a Bíblia nos diz que agora nós vemos em parte o amor, mas então nós veremos face a face assim como ele é, mas aqui na terra o Senhor nos dá a oportunidade de mergulharmos no seu amor, de conhecer mais dele, de entender mais quem ele é, de conhecer mais as formas que ele trabalha, só que a gente a gente prefere ficar no nosso lugarzinho, na mesmice, sendo apenas meros frequentadores de igreja aos domingos, e a gente não busca conhecer o mestre como deveríamos buscar, buscar, e aí a gente tem aquela imagem do Deus que nos apresentaram, aquele Deus de barro, de ferro, de ouro, feito por mãos humanas, ou aquele Deus ríspido igual seu pai foi, aquele Deus vingativo, aquele Deus de cobrança, aquele Deus do pode e não pode, aquele Deus que não perdoa, igual a gente não perdoa, igual o pai da gente não perdoava você, o seu pai não perdoava você, o pai da gente perdoava a gente, aí a gente atribui todas essas porcarias a Deus, e a gente fica pensando que Deus é assim, aleluia, Deus está te convidando nessa manhã a conhecê-lo mais, a entender mais quem ele é, aleluia, aleluia, a entender o seu amor cheio de injustiça e a sua justiça cheia de amor, a entender que em meio às situações adversas da nossa vida ele olha para mim para Clarissa e o coração dele se enche se move de íntima compaixão por Clarissa no meio da adversidade o Senhor olha para você e o coração dele se move de íntima compaixão por você quando você está enfrentando aquele problema quando você ouve aquela palavra contrária quando aquilo te faz mal quando você chora quando você está com medo ele olha para você e o coração dele se move de íntima compaixão por você porque ele entende a tua dor aleluia 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 isso é amor isso é amor como a mãe faz pelos seus filhos como a mãe se importa com os seus filhos o Senhor ele se importa conosco foi isso foi isso que Jesus quis me mostrar é isso que Jesus quer mostrar a você ele está dizendo filha minha eu estou vendo tudo você está sofrendo eu estou atento meu coração está movido por você eu estou chegando com providência aleluia 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 o mestre estava aqui se identificando com a situação dessa mulher oh Deus ele entende o nosso coração Deus entende o que nós estamos sentindo isso é verdade no caso dessa viúva aqui não era diferente ele entendia ela muito bem entendia o que ela estava passando aleluia 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 amado amado eu já quero finalizar essa palavra mas eu preciso lembrar aqui que Jesus chegou para aquela mulher e disse a ela não chore e hoje Jesus fala para você também não chore parece loucura não é o que Jesus disse eu não sei se alguma vez você estava chorando e alguém chegou para você dizendo chora não rapaz chora não me parece até uma palavra irresponsável não chora é tão fácil não é você que está sofrendo não é você que está passando o que eu estou passando aí você chega aqui e vem dizer mesmo que a pessoa esteja com as melhores das intenções mas você não recebe bem aquilo Jesus chegou dizendo não chore aquela mulher porque ele sabia o que ele iria fazer ele sabia que tinha algo lindo para acontecer ali aleluia tem algo lindo de Deus para acontecer na tua vida e esse algo lindo que eu falo aqui talvez esteja muito distante de tudo que você está pensando mas eu posso te garantir que é muito melhor do que o que você está pensando que é muito melhor e muito maior do que tudo que você sonhou o algo lindo de Deus o algo lindo do céu é para o teu bem é para a glória do nome do Senhor Jesus dê um glória a Deus aí Jesus agora toca no esquife o que é esquife Clarissa? é o caixãozinho de madeira e olha que a lei judaica dizia que se alguém tocasse no morto no cadáver ia ficar imundo por sete dias Jesus chega quebrando essas besteiras todas aí Jesus vai lá e toca sabe o que é isso? é Jesus dizendo olha eu trabalho quebrando muitas regras humanas quebrando a lógica quebrando a matemática quebrando as leis aleluia 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 quando Jesus chega e toca ali aqueles homens param aí Jesus de jovem veja que doidice como é que alguém pode conversar com o morto o menino estava lá já gelado o corpo estava imóvel aleluia aí Jesus diz jovem levanta desse caixão a bíblia me diz que o defunto aquele menino se assentou e foi logo falando conversando aí Jesus faz mãe vem cá olha teu filho aí meu Deus olha teu filho aí mãe abraça teu filho eita cancela esse funeral manda fechar a cova desse menino volta pra casa a tua esperança não morreu aleluia imagina aquela mãe abraçando aquele filho imagina aquela multidão agora glorificando a Deus gritando bem alto ah naquele instante aquela mulher voltou a sonhar a bíblia diz que todos glorificaram todos ficaram dizendo Jesus este homem é profeta ele pode mudar a história ah Jesus é assim que ele faz na nossa vida aquilo que a gente acha que é a nossa última esperança aquilo que a gente acha que morreu ainda que tudo venha dar errado ao nosso ver diante dos nossos olhares olhar humano ainda que não tenha mais alternativa a bíblia ela diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará nesta manhã entrega os teus problemas a Jesus pode ir caminhando ainda que você tenha o entendimento humano de que tudo se perdeu eu digo a você que o dono da vida está vindo ao teu encontro e se você crer ele muda essa história eu sei que é difícil eu sei que que é complicado talvez você até diga ah Clarícia mas você não sabe um terço do que eu estou passando eu não sei mesmo eu não sei e se eu soubesse sabe o que ia mudar? nada você podia me contar toda a sua história não ia mudar nada mas conte a tua história a Deus aquele que pode mudar o rumo da tua história aquele que pode dizer menino se levanta o menino se levanta e começa a falar conversar ele pode mudar a história conta a tua história a ele mesmo que alguém já tenha declarado que a tua cova está aberta ou que a cova de alguém está aberta Deus está dizendo hoje pode mandar fechar a cova eu tenho solução para essa história então somente aprenda a colocar os teus problemas na mão de Jesus porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa salvar nem os seus ouvidos tapados para que ele não possa ouvir a tua oração creia creia que esse defunto da tua história ele vai se assentar e ele vai começar a falar a cova será fechada e todos vão glorificar ao Senhor se você acredita diga amém recebe pela fé nessa manhã tua esperança de volta recebe pela fé nessa manhã os teus sonhos de volta recebe nessa fé aleluia recebe pela fé Beleza vigilant